Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim com novidades pra vocês de a Jan Maguil, moda feminina. Ela trabalha com lindas saias em begaline. Essas que vocês estão vendo passar, qualquer modelinho dessas, fica no valor de apenas R$17,00. Olha que ótimo, gente, R$17,00. Todas são tamanho único, porém, veste do R$38,00 ao R$42,00, tá certo? Entrega a partir de 10 peças nas excursões. E está com essa linda coleção de saias em begaline. Elas são muito lindas. O begaline dela é de primeira. Exclusive, eu tenho um saia que é da loja dela, gente. Veste super bem. Muito bom o begaline. E os modelos são lindos. Os modelos, gente, estão lindos, certo? Lembrando pra vocês que essa semana está saindo novidades, saias em montarias. Não teve como postar as fotos, mas ela falou que no cartálogo ela vai mostrar pra vocês. Tem esse outro modelinho. Esse modelinho aí fica de R$20,00, com o modelinho vazio, certo? Muito lindo. Então, eu vou deixar aqui o zap de venda pra vocês não perder tempo e entrar em contato. Zap pra contato é 819-9297-2722. 819-9122-9790. Ela falou que o número que ela está mais recebendo, assim, respondendo o pessoal é no 819-9122-9790, certo? Esse daí é o que ela mais está respondendo nesse número, tá bom? Ela faz a entrega nas excursões. E o pedido mínimo dela, gente, é de apenas 10 peças. Vocês vão poder surtir, variar em modelos, tá bom? Então, entre em contato com ela pra vocês garantirem a de vocês. E também garantir o novo cartálogo, que é saias em montaria, que está pra sair essa semana. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Boas compras! Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.